E aí, galerinha de sangue verde, tô aqui voltando com a continuação do vídeo, né? Tá aqui, ó. Acabei de fazer o semeio, sobrou bastante semente ainda, muita semente mesmo. Já posso colocar a mão dentro da capeta do fluxo laminar, olha só quanta semente caindo. Tem muita semente ainda. Tá aqui, ó, as sementinhas no pote, não sei se vai dar pra ver, pessoal, não sei. Se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu tentar pegar um pote aqui melhor, tá? Ó. Não dá muito pra ver, mas estão lá, tá? Fiz o semeio. Já estão todas, ó, tem algumas aqui, ó. Tá vendo? Fiz o semeio, pessoal, agora é hora de pular pra segunda parte da... Tá muito calor. Hora de pular pra segunda etapa, que é a gente pegar uma caneta, tá? A gente vai pegar uma caneta e vai marcar a data de hoje e a espécie da orquíde que foi semeada nos potinhos, tá? E vai passar o filme de PVC em todos os potes e vai deixar no local com luz artificial por 10 horas de luz artificial diariamente, ok? Então, eu vou pegar um potinho aqui, tá? E vou escrever a data de hoje. Hoje é 11 de... 11 de 2 de 2019. E vou colocar aqui Dendobrium antenatum, que é a espécie de orquídea que foi cultivada aqui dentro, ok? Vai ter uma outra parte do vídeo sim, eu mostrando toda a parafernália que eu utilizei de maneira correta. E também tô pensando em fazer uma parte, né? Semente de orquídea geralmente demora 60 a 90 dias pra germinar, dependendo da espécie. Então, eu vou fazer um vídeo depois mostrando se deu certo ou não, se algum protocarpo resolveu aparecer, ok? Então, esse vídeo é bem rapidinho, bem curtinho, só pra vocês ficarem por dentro. Eu não gastei muito com relação ao material, porque a capela de fluxo laminar eu fiz de papelão. Então, a lâmpada eu já peguei aqui da minha casa mesmo, eu vou tirar ela e eu vou colocar no lugar. Papel alumínio que a gente tem em casa, né? Quem tem geralmente, como pessoal, cobre comida pra ir ao forno. Os potinhos eu paguei, eu acho que foi R$14,00, vim em 25 potinhos, ainda sobrou bastante. Foram alguns materiais que eu já... não foca naquela roupa suja ali. Foram alguns materiais que eu já tinha, né? Comprei também aqui a filme de PVC, compartilho no meio. Algumas pinças, né? Que eu comprei no AliExpress há vários meses atrás, então paguei bem baratinho. O que mais? O HH não foi caro, eu paguei acho que foi R$7,00 por uma caixinha de HH. O carvão ativado eu paguei R$16,00 por aquela caixa, sobrou bastante. Então foram materiais que, comprando aos poucos, não dá tanto trabalho. A luz artificial que eu vou deixar é de LED, tá? No outro cômodo da casa, eu não vou usar a lâmpada fluorescente, eu vou usar LED pra economizar energia. E acredito que ele vai dar, vai fazer um bom resultado. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho aqui embaixo, né? As notificações pra você ficar podendo tudo que acontece aqui no meu canal. E aproveita, pessoal, compartilha esse vídeo. Pra mais pessoas que gostam de orquídea, que querem tentar germinar alguma semente de orquídea em casa. Eu tô tentando fazer da maneira mais caseira possível pra poder divulgar o conhecimento pra vocês. E ver se dá certo. Porque todo mundo gosta de orquídea, né? Quem não gosta de orquídea? E todo mundo que cultiva orquídea em casa quer ter, sim, as suas sementes de orquídea germinada. Quer, sim, tá propagando. Então, assim, de uma maneira fácil, não gasta muito. Só é trabalhoso, pessoal. E realmente demora bastante tempo. Daqui que uma semente dessas sirvem era germinada. Daqui que uma semente dessa aqui chega até a fase, assim, de floração. Isso aí vai levar, em média, uns 3 a 4 anos, dependendo da espécie da orquídea. Tem orquídea que demora até 8 anos. Então, assim, é trabalhoso, é, mas é muito satisfatório. Principalmente se eu conseguir fazer essas sementes germinarem, ok? Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. E o Vanille tá com a minha. Se despede. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.